Quem não faz parte do grupo seleto não pode. O que mais me espanta não é nem isso. O que mais me espanta é que aparentemente jogam no mesmo time. Porque derrotamos o bolsonarismo. Não sou eu que estou falando, é bem deles mesmo, né? Jogam no mesmo time e estão discutindo, estão brigando, né? Estranho, muito estranho. Se eles estão brigando entre si, gente, é sinal de que o negócio é bem organizado, né? Muito bem organizado. Tão organizado quanto esses grupos aí que foi falado no início. Foi considerado a organização criminosa, hein? Rapaz, isso aí vai dar pano. O correto, se fosse alguém de direita, o ministro estaria preso. Ah, não precisaria nem de tudo isso. Ele já estaria preso presbentivamente há muito tempo, né? Mas o outro parceirinho lá também deve ser preso. Os dois, acho que vão ser presos esses dois aí. Se fossem de direita, já estariam há muito tempo. E o ministro da justiça vai explicar o sumiço das imagens do 8 de janeiro. Não tem explicação, né? A explicação é o que? Ah, o equipamento estragou? Não, gente. Foi apagado. Apagaram. E acharam que poderia comprometer. É o que todo mundo está pensando, inclusive eu.